Todo mundo já notou que tá uma insistência danada com esse negócio de terceira via, já lançaram o nome de um, de outro, agora andam fazendo reuniões. Por último, o que tá acontecendo é que Moriscariotes desembarcou aqui no Brasil para mexer seus pauzinhos, ele também quer vir candidato na eleição de 2022 e no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns detalhes que talvez vocês não tenham percebido nessa movimentação o novo golpe aí de Sérgio Moro, vídeo perfeito para mostrar para aquele seu amiguinho que ficou com a imagem do juiz maravilhoso que prendeu Lula e que combate a corrupção porque talvez as coisas não sejam bem assim como a Globo mostrou no noticiário. Eu vou mostrar para vocês algumas reuniões com quem ele andou conversando e alguns lapsos que aconteceram no passado. Então, se você já gostou da pauta do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. Mas já que nós estamos falando sobre terceira via, essas pessoas da direita cheirosa, do bumbum limpinho, que são prudentes e sofisticadas, eu preciso comentar esse episódio aqui da senadora Soraya Tronic, que aconteceu na CPI, aquela CPI da Fraudemia, em que ela simplesmente fez um discurso dizendo o quanto ela estava infeliz com a declaração do Otávio Facuri no Twitter, fizeram todo aquele auê de homofobia e que, na minha opinião, aquele post não tem nada de homofóbico. Mas, enfim, Soraya falou sobre o empresário que não queria se misturar com essa lá. Ela não quer se misturar com o Otávio Facuri, mas, não faz muito tempo, ali, ó, dia 20 de setembro de 2019, ela estava em um evento do governo elogiando o modelo econômico comunista da China, que a China é uma maravilha. E aqui eu trago para vocês um antes e depois. Antes da eleição, né, quando ela precisava de voto, estava lá a fotinha do Bolsonaro, a senadora do Bolsonaro. Mal ela se elegeu, já fez aquela viagem, que já comentei em vários vídeos aqui para a China, e olha só que bonitinha ela, abraçadinha com o embaixador da China aqui no Brasil. E também teve, pouco tempo atrás, uma reuniãozinha muito amistosa na casa do seu Rodrigo Pacheco, e, inclusive, algumas das participantes estavam encorajando o senador a entrar aí, né, na disputa presidencial, mais um nome para a terceira via, que eles ficam tentando em placar, mas nunca dá certo. E está ali no detalhe, na foto, a senadora Soraya de Troia. Combina, né, Tronic, Troia? Pois então, e para ficar bem claro o que acontece lá na CPI da Fraudemia, eu trago este tweet para a gente encerrar esse assunto de CPI da Glaise Hoffman, que postou com todas as letras. O PT está na linha de frente da CPI da Fraudemia. Não precisa nem ler o resto. Todo mundo já percebeu que aquilo lá é a CPI do Lula, são só narrativas, não tem provas, mas é importante trazer aqui da boca dos próprios petistas quem é que está movendo os pauzinhos para que essa CPI, quem sabe, consiga encaixar alguma narrativa, mas não está funcionando até agora. Agora vamos para Moro Scariotes, notícia que saiu no Globo. Acredito que vocês já tenham visto, mas o Sérgio Moro se reuniu com o pessoal, os garotinhos do Bumbum Livre. Ele está aí articulando a sua candidatura à presidência da República. E vamos relembrar um passado não muito distante, em que MBL disse que pode dividir o palanque com o PT. E o Moro conversando com o MBL, chegou aquele momento em que Moro gritará Lua Livre. E no passado também, quando teve aquele episódio da Vaza Jato, um dos diálogos, o Moro estava chamando os membros do Bumbum Livre de tontos e reclamou de lambança da PF. É engraçado que às vezes eles estavam dando a entender que aqueles diálogos eram falsos. Eu também, no primeiro momento, não acreditei, porque era tudo muito estranho. Mas logo depois o Moro até acabou se desculpando com a MBL. Então, se ele pediu desculpas, acho que aqueles áudios são verdadeiros. Passemos aqui a um jantarzinho maravilhoso de Moro, Dória e Mutreta. E foi na casa de um empresário. Olha só que legal esse empresário. O jantar durou cerca de três horas. E aconteceu na casa do empresário Caco Alzugari. Alzugari? Alzugari. Não sei como é que pronuncia, mas enfim. O que importa é saber que ele é o dono da editora 3, que é a dona da revista Lixoé, ou também conhecida como Istoera. Moro, Dória e Mutreta reunidos com o dono da revista Istoé. Casualmente, no ano de 2016, estava colocando o João Dória como o vencedor do prêmio na categoria política. E o Moro recebeu o prêmio de Brasileiro do ano. Tá aí a capa da Istoé. E uma outra capa também do Dória, né? Uma vibe assim, meio a Valter Mercado, com a bola de cristal, com esse negócio da picadinha. E aí, meus amigos, antes de eu começar a falar sobre essa definição aqui do Moro, que vai se filiar no Podemos, eu só quero lembrar aqui que, casualmente, também, o Dória aumentou a verba para publicidade. Vocês lembram disso? Pois então. Aí saiu essa matéria no Diário do Poder. Podemos define filiação de Sérgio Moro para novembro. Então, mês que vem, Moro irá oficializar a sua filiação a este partido maravilhoso que conta também com Álvaro Dias. E é aí que nós chegamos na melhor parte do vídeo, porque eu vou aqui só ler e comentar uma matéria que saiu no UOL. O UOL Velha Mídia não pode ser acusada de fake news, a não ser que a minha opinião esteja incomodando. Mas, enfim, a manchete diz, defensor da Lava Jato, Álvaro Dias é poupado em investigações da operação. Vamos entender essa treta que é cabulosa. O primeiro caso investigado pela Lava Jato, em que o nome de Álvaro Dias aparece, é o da CPI da Petrobras. Instaurada em 2009, ela tinha como objetivo verificar suspeitas de corrupção na estatal. Essas suspeitas, anos mais tarde, foram apuradas pela Lava Jato. Moro e os procuradores já ouviram em depoimentos relatos de participação do senador em negociações para obstruir duas comissões de inquérito abertas no Congresso para a apuração de crimes na Petrobras e relacionada ao bicheiro Carlinhos Cachoeira. A participação do senador nesses dois casos nunca foi apurada. Que coisa mais estranha, né? Tem até aí a fotinho do depoimento, que foi por videoconferência, que o senador Álvaro Dias prestou ali para o Sérgio Moro. Vocês vão ver que o nome dele é citado em vários depoimentos, mas a coisa nunca foi investigada, nunca foi adiante. Agora me aparece Moro do ladinho. Agora não, que é 10 da eleição. Vou mostrar para vocês também. Mas Moro, amiguinho com uma pessoa que está na boca da Lava Jato? É estranho, né? Investigações da própria operação apontaram que naquele ano, uma reunião entre os ex-executivos de Delfons Colares Filho, da empresa Queiroz Galvão e Erton Merdeiros Fonseca, da Galvão Engenharia, com o então senador Sérgio Guerra, do PSDB, e o deputado federal Eduardo Fonte, do PP, tratou de pagamento de propina para a obstrução da CPI. Então eles estavam ali liberando um dinheiro para que o pessoal da CPI pegasse e leve. Será que isso ainda acontece? Será que aconteceu em outras CPIs? Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, também participou da conversa. A reunião ocorreu no Rio de Janeiro e foi gravada. Então tem a gravação disso daí. Nela, o então senador Guerra, que faleceu em 2014, combinou o recebimento de básicos 10 milhões de reais em 2014. Então é mais do que 10 milhões de reais hoje em dia. Para que os parlamentares de seu partido não aprofundassem as investigações. Álvaro Dias, na época, era afiliado ao PSDB. Nossa gente vai fazer uma discussão genérica. Não vamos polemizar as coisas, disse Guerra no Encontro. Não vai ter isso não, Álvaro. Então pessoal, vocês lembram também da história da Lava Toga? Que tem aí a galera da New Left, né? Dizendo que o Bolsonaro obstruiu a Lava Toga, que os blogueiros bolsonaristas foram contra a Lava Toga e que agora eles têm mais a que se ferrar? Ah, pois então, essa CPI da Lava Toga era, assim, encabeçada pela galera do Muda Senado e que tem ali o Álvaro Dias. Eu não sei, lendo isso daqui de dinheiros que talvez, quem sabe, supostamente eram pagos para que pessoas aliviassem com as perguntas na CPI. A pergunta que eu faço é Será que algum senador teria interesse de abrir uma CPI de Lava Toga e para, de repente, ganhar um dinheirinho para dar uma aliviada nos ministros do STF ou em alguém do Judiciário? É uma dúvida. Não estou afirmando nada longe de mim. É só uma dúvida que passou na minha cabeça. O que vocês acham? Fala para mim aqui nos comentários. Vamos adiante. Uma suspeita semelhante, desta vez envolvendo a CPMI do Cachoeira, também envolve Dias. Então, teve na CPI da Petrobras e agora na CPI do Cachoeira. E-mails fornecidos à Polícia Federal pelo ex-advogado da Odebrecht, o Rodrigo Tacla Duran, que, como eu queria que ele fechasse uma delação premiada. E ele faz umas acusações bem esquisitas com relação à atuação do juiz Sérgio Moro. Mas, enfim, apontam que o parlamentar teria recebido 5 milhões, é um dinheirinho considerável. Dá para tomar uma cervejinha no final de semana para aliviar seus questionamentos na CPI. Ele continua com seu depoimento, ele, o Tacla Duran. Assad explica que esses recursos eram insuficientes para que tivessem êxito na obstrução das investigações daquela CPMI e que seriam necessários mais recursos. Porque o senador Álvaro Dias solicitara mais de 5 milhões para parar de bater no seu irmão, o Adir Assad. Adir acabou convocado para depor na CPMI do Cachoeira. Ainda foi encaminhado neste mesmo e-mail, arquivo em formato Excel, então está lá na Polícia Federal, tem esse e-mail mesmo. Por que eles não investigaram? Não faço a menor ideia. Se alguém tiver um palpite, coloca para mim aqui nos comentários. O arquivo em formato Excel, com planilha de controle com o codinome Alicate, apelido comum aos que têm joelho varo, as pernas arqueadas para fora, popularmente chamadas de pernas de alicate. É daí que vem a história do alicate, umas fotos, às vezes, que aparecem misteriosas de alicate no Twitter. Agora vocês já sabem de onde é que surgiu essa história. Foi aqui da matéria da UOL, velha mídia, que Samir Assad identifica como senador Álvaro Dias. Então, segundo a matéria do UOL, o apelido na planilha lá desse dinheiro esquisito do seu Álvaro Dias era alicate. Em janeiro de 2018, o inquérito sobre o caso foi transferido do Ministério Público Federal de São Paulo. De lá, segundo a PGR, foi transferido para o Ministério Público Federal do Paraná, para os nossos maravilhosos lá do Paraná. Pois as investigações sobre Tacla Duran estavam sendo tocadas pelos procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, Teutanzito Dallagnol, na história. Tacla Duran chegou a reclamar do sumiço do inquérito numa audiência na Câmara dos Deputados, via videoconferência, em junho de 2018. A queixa levou parlamentares a pedir explicações à autoridade sobre a investigação. Vamos ver qual foi a explicação, então, que eles deram. Em setembro de 2018, a Polícia Federal responde aos deputados, informando que o inquérito nunca sumiu. Enquanto esteve em São Paulo, ele tramitou normalmente e foi acessado livremente pela defesa dos investigados. No mesmo documento, a Polícia Federal informou que o senador Álvaro Dias não foi investigado neste inquérito. Então, ele estava tramitando normalmente quando estava em São Paulo, foi transferido para o Paraná. E aí, o que o Ministério Público do Paraná tem a dizer? Vamos lá, Deutanzito. Então, o Ministério Público Federal do Paraná assumiu a investigação enviada por São Paulo e não divulgou nenhuma informação sobre o que ele chamou de suposto inquérito. Já virou um suposto inquérito. Não consta no sistema do STF nenhuma, nada, nenhuma linha, nadinha sobre o caso do senador Álvaro Dias vulgo alicate, segundo a matéria do UOL. Não sou eu que estou dizendo, só estou lendo aqui. Ainda no início da Lava Jato, no ano de 2014, o suposto envolvimento de Álvaro Dias em suspeitas apuradas na operação já era aventado por investigados. Então, vários investigados citando o nome do Álvaro Dias, mas ele não foi investigado. Não pedindo nenhuma investigação, nada aconteceu. Que coisa estranha, né? Leonardo Meirelles, doleiro, condenado na Lava Jato na segunda ação penal resultante das apurações da operação, chegou a indicar num depoimento que poderia falar sobre o senador. Moro pediu que identificações fossem evitadas. Então, o doleiro, que foi condenado já pela justiça, disse, ó, tenho aqui, né, uma informação sobre o senador. Moro disse, não, não, não fala, não fala, silêncio, nada para ver por aqui. Meirelles citou o PSDB e falou num padrinho político e conterrâneo de Youssef. Youssef nasceu em Londrina, no Paraná. Álvaro Dias, em Quatá, São Paulo, mas estudou em Londrina e iniciou sua carreira política como vereador da cidade em 68. Moro, então, interrompeu o Meirelles. O Meirelles e o Moro interrompeu. A gente não está entrando nessas identificações, doutor. Para de falar desse negócio de alicate que eu não quero saber disso aqui na Lava Jato. O acusado chegou a tentar prosseguir no assunto dizendo que não estava citando nomes e o Moro novamente entreveio. Se a gente for descrever e falar as características, daí não precisa falar o nome, né? Será que ele já estava previsto? Ah, é, um senador. Tinha as perninhas tortinhas, sim, perninhas de alicate. Não fale nisso, por favor. Que coisa estranha, né? Moro, paladino da justiça, que combate a corrupção. Não queria investigar tudo. Vocês não acham isso muito estranho? Eu acho. E aí vamos voltar para a campanha de 2018, porque talvez você esteja começando a se interessar por política agora, depois da eleição. Ou talvez tenha a memória curta e não lembre do que aconteceu em 2018. O seu Álvaro Dias estava ali na sua campanha maravilhosa presidência, que foi um fiasco, mas enfim, a terceira via é isso mesmo. Mas ele estava tentando se alavancar com a notícia de que colocaria Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Porque tem muita gente dizendo que o Bolsonaro só ganhou por causa do Moro, da bandeira do combate à corrupção implacável deste juiz, que não quer nem ouvir falar sobre alicates. Mas, nessa época, o Moro, amiguinho do Álvaro Dias, até hoje, mas Bolsonaro, como vocês podem ver aí, quem não lembra do episódio de 2017, quando Bolsonaro foi lá cumprimentar o Moro, e o Moro se fez de louco, né? Não cumprimentou. Extremamente arrogante e antipático. Pois está aí a história, né? O golpe está aí. Cai quem quer. Agora vamos para a próxima manifestação, que, no caso, é hoje, da esquerda, que eles já sabem que vai ser um fracasso e já estão até inventando desculpas. Olha só o que a Maria do Rosário falou. Manifestações não serão focadas em números. Ah, tá bom! Então, não importa quantas pessoas, né? Se vai mais gente numa ou na outra. Isso não importa. Tem a menor importância. Hum, tá bom, sei. Mas, assim, pessoal. Pode até não ter muita gente. Mas o luxo e o glamour não irá faltar. Se liga nesse artigo aqui. Ato contra Bolsonaro terá trio elétrico de luxo usado por Ivete Sangalo. Esse pessoal que está preocupado com a fome, que é preocupado com os mais pobres, vai gastar 100 mil para ter um super mega trio elétrico. Acho que é para ver se ocupa mais espaço, para parecer que tem mais gente. Mas olha só os detalhes. A manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, marcada para sábado, dia 2, lá na Paulista, contará com um trio elétrico de luxo que deverá servir como palco para quem for discursar. Mas não é um evento político, tá? Fiquem tranquilos. Não tem nada a ver com campanha antecipada, não. A estrutura apelidada de demolidor, que já foi alugada por 100 mil, pelos organizadores do ato, já foi utilizada anteriormente em shows de artistas como Ivete Sangalo, no Carnaval de Salvador e de São Paulo. A decisão de utilizar a estrutura veio após a prefeitura negar a montagem de um palco fixo na Paulista. Sobre os gastos com o trio, os partidos e entidades envolvidas na coordenação da campanha Fora Bozo afirmam que o valor do aluguel do demolidor será dividido e também arrecadado através de doações em Vaquinha via Pix. E aí fica a pergunta. O Xande vai mandar bloquear o Pix desse pessoal aí também? Ou eles podem se organizar para fazer manifestação e só quem é da direita não pode? Outra pergunta. Quem são as entidades? Os partidos? Será que os sindicatos também? Aqueles que receberam dinheiro lá daquele país super democrático do Olimpo Chato? Será que está vindo dinheiro de outro país para financiar isso? São perguntas, perguntas interessantes. Mas vamos aqui finalizar a leitura com a estrutura daqueles que são humildes, que defendem os pobres e que estão somente preocupados com a vômen e com a sua saúde. Trio elétrico tem 24 metros de comprimento. Calarins com luz de cromoterapia. Que se eles ficarem muito estressados, cansados de discursar, eles podem ir para lá com as luzes de cromoterapia para se acalmar, decoração interna baseada em feng shui, até aquela vibe, área VIP, quatro banheiros, elevadores hidráulicos e caixas de som com 341 mil watts, permitindo que o som se propague por até um quilômetro de distância. Pobre do pessoal que mora lá perto tem que ouvir discurso de petista. Se eu morasse perto da Paulista, eu ia pegar um Airbnb do outro lado da cidade. A negociação do Demolidor foi feita com uma empresa conhecida por grandes eventos esportivos. Foi numa versão antiga do trio que os jogadores da seleção brasileira desfilaram após o Penta no ano de 2002. Que coisa mais linda, né? Essa esquerda, essa terceira via. Cada vez fica mais claro que ou você está a favor do país, do Brasil e de Bolsonaro ou você está junto com o PT e com a esquerda nesta palhaçada aqui que pra conseguir o objetivo da esquerda eles fazem qualquer coisa. Até campanha de Fique em Casa pra destruir a economia, né? Mesmo eles acham que a gente é idiota, que a gente não vai lembrar. Mas é claro que a gente lembra e faz vídeos pra que outras pessoas lembrem também. Por isso que eu conto com o compartilhamento de vocês pra espalhar essas informações. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!